Música Olá, seja bem-vindos a mais um Pernúltimas. Hoje o nosso tema é a Clarice Lispector. Nós estamos aqui com Anderson Ribeiro, que é um mestrando aqui da UERJ. Já fez duas dissertações, duas monografias sobre a Clarice. E vai falar um pouquinho da gente sobre ela. E vai falar um pouquinho sobre ela com a gente, perdão. Na peça, a atriz ensina alguns momentos cômicos. A Beth faz algumas coisas cômicas, apesar de não ser a marca da obra literária da Clarice. Onde é que você vê, como você vê o humor no trabalho da autora? Eu acho que a Clarice tenta desmistificar um pouco aquela figura de grande escritora, de uma escritora que se distancia dos seus leitores. Eu falo isso muito com base naquela última entrevista que ela dá, que vai ao ar posteriormente, após a morte. em que ela, por exemplo, perguntam a ela por que ela é hermética, se ela é distante do autor. E ela diz que ela não é hermética, que ela se compreende. Eu me compreendo. Mas tem um conto meu que eu não compreendo muito bem, que é o Ovo e a Galinha. Tem umas coisas assim, mas nesse caso é a entrevista. Eu acho aquilo ali super engraçado, muito interessante, porque ela tenta, joga o humor, a verdade, para poder quebrar, eu acho, essa visão de que ela é distante, que há uma distância entre ela e os seus leitores. Bom, e os escritores, eles tendem a imprimir a sua personalidade nos seus personagens, tem isso refletido. E de que maneira a Clarice se revela diante dos seus personagens? Eu acho que totalmente. Eu costumo, quando falo de literatura para os meus alunos, eu sempre digo isso, né? Teoricamente, a gente tenta fazer uma diferença entre o autor, o narrador, ou o autor, o escritor, eu lírico, a poesia, mas, na verdade, e isso aí é linguístico, né? O sujeito, ele se inscreve no seu discurso. Não tem como você separar, nós nos separarmos da nossa escrita, da nossa produção. Há a questão do estilo. Há quem diga, há uns estudiosos aí do estilo, que o estilo é o homem. O estilo é o próprio homem, disse Biffon, que é um estudioso do estilo. Então, na verdade, eu diria até, e isso aí não é uma crítica de maneira alguma, é uma constatação que eu modestamente faço da obra de Clarice. Eu penso que o texto dela, a obra dela, tem um tema só. Só que cada obra é uma reincidência, é uma nova busca em relação àquele mesmo tema, que é essa questão do intimismo, do autoconhecimento, do autoentendimento, se nós compararmos as várias personagens, mulheres, quase todas. Mulheres, sempre mulheres. Mas todas elas, de alguma maneira, seriam faces da Clarice Lispera. O próprio Rodrigo SM, da Hora da Estrela, ela diz lá, na verdade, Clarice Lispera. Ela coloca, porque ela sentia, a gente lê nas entrevistas, nos depoimentos, ela sentia essa necessidade de dizer que vou escrever um romance, um texto, vou produzir alguma coisa com um narrador masculino. Mas, na verdade, Clarice Lispector, no texto. Então, na verdade, ela se descreve nessa escrita direto, literalmente. Em entrevista à nossa equipe, a atriz Beth Boulart falou sobre as motivações dela para fazer o espetáculo sobre a Clarice. Primeiro, a vontade de criar o espetáculo nasceu de uma identificação muito grande minha com a própria Clarice Lispector, uma admiração profunda por ela. Era uma autora referência para muita gente e para mim também. Então, foram dois anos de pesquisa, de preparação para esse trabalho, um resultado muito positivo, muito bacana. Bom, e você? Por que você escolheu ajudar a Clarice no meio de tantos outros autores da literatura brasileira? Eu diria que os textos, eles nos leem, como diria Rolombardi, né? Isso é bem, assim, bem litafórico. E o texto apareceu, o texto surgiu e Clarice se apresentou para mim. Ela que me escolheu. Eu era adolescente e, como adolescente, sempre gostei muito daqueles temas de namoro, de relacionamento e peguei um livro. O primeiro livro com o qual eu tive contato foi uma coletânea da editora Ática chamada O Primeiro Beijo e Outros Contos. E aquilo me chamou a atenção. Eu vou ler sobre O Primeiro Beijo. E, quando eu li esse conto, eu fiquei assim, na verdade, sem saber o que era aquilo. Porque não era um primeiro beijo, não era um relacionamento entre dois adolescentes. Era alguém que beijava uma estátua. Eu falei assim, mas o que é isso? Mas eu não achei ruim, aquilo me chamou a atenção, porque era totalmente inusitado, insólito. E, dali, eu li os outros contos, Mistérios São Cristóvão, Laços de Família, uma galinha, aquela coisa da galinha, de que as pessoas endeusavam aquela galinha até que um dia mataram-na, comeram-na e viveram felizes para sempre. Quer dizer, é inusitado, porque isso que me chamou bastante atenção neste primeiro conto, que foi exatamente o primeiro texto da Clarice Lispector, que eu li que foi o primeiro beijo, essa questão de partir do cotidiano e, a partir disso, ela fazer uma imersão. Ela olhar para si. Ela parte, a Paixão Segundo GH, muitos, quase todos, os textos da Clarice são assim. A Paixão Segundo GH, por exemplo, eu diria, aqui fazendo uma porcentagem por alto, que 80% do livro é ela pensando sobre ela. Ela parte, ela arruma o quarto da empregada e, quando ela vê a barata, a partir daquele momento, que a gente poderia chamar até o momento epifânico do texto, a partir do momento em que ela vê aquela barata, aquilo desperta toda uma reflexão naquele livro sobre quem é GH. Eu acho que isso aí é uma marca dos textos. Epifânico é uma marca dos textos. Essa questão de partir do cotidiano é uma marca dos textos, mas não é só o cotidiano. Parte-se do cotidiano para se chegar nessa questão intimista. E, Anderson, o que você acha dessas adaptações que estão sendo feitas de obras literárias para o cinema, para o teatro, para a televisão, você acha que é válido? Mas claríssimo. Só claríssimo, mas das grandes obras literárias, você acha que essa aproximação com o público tira um pouco do eruditismo? Ou não afeta? Eu acho que não. Eu sempre ouço, de uma forma geral, muitos dos meus alunos que estão iniciando, eu como já iniciei, ainda estão assim nessa... Ah, o filme foi melhor, o livro foi melhor. Eu penso o seguinte, são linguagens diferentes. Outras plataformas. São linguagens diferentes. Nem publicam mesmo. Não. Nem sempre. São linguagens diferentes. Eu acho válido? Acho. É uma maneira de você divulgar, de você dizer quem é. Acho válido sim. Agora, não esperemos que seja a mesma coisa. Nunca vai ser. A palavra é a palavra, a imagem é a imagem. Não vai ser. Eu diria até que é uma ousadia muito grande, por exemplo, a Béscular ter concebido esse espetáculo. Está apresentando esse espetáculo com a qualidade que ele está sendo apresentado. Mas ela conseguiu realmente, e aí falando da peça propriamente, captar o espírito da clareza. O que não acontece, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas de qualquer maneira, é uma peça. Não é o texto literário. O texto literário é o texto literário. O texto dramático é o texto dramático. Pode haver um contínuo entre um e outro? Pode. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Acho que a gente não pode misturar. Mas acho que é inteiramente válido, porque no país onde não se lê, onde se lê pouco, melhor. Onde autores como Clarice são colocadas de lado. Até porque as pessoas tentam buscar na literatura uma lógica que existe nos textos informativos. Não vai. Por isso que eu digo, no texto literário, nós precisamos deixar que o texto nos leia. Eu disse aos meus alunos também, recentemente, é como se nós fôssemos à praia, sem compromisso de voltar, ou ao shopping, via uma vitrine, vamos deixar que a... Porque quando você vai à praia sem compromisso de voltar, é a praia quem nos lê, quem nos vê. Não nós que vemos a praia. É assim. Bom, e fica assim, a gente termina mais um penúltimo. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Anderson. Não deixe de acompanhar o nosso blog na net, que é blogdatvuerge.blogspot.com e de nos seguir no Twitter, que é arroba tvuergeonline. Bom, e essa entrevista que a gente mostrou aqui, esse pedacinho de entrevista, você confere ela na íntegra do Etcetera dessa semana. Até uma próxima conexão. Até lá.